Olá! Estamos aqui pra gravar mais um vídeo pro canal Italu Pereira e pro blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que já é inscrito, dá o teu like, bicho, só pelo amor de qualquer coisa. Até porque estamos chegando nos 9 mil inscritos, então... Vamos bater essa meta e depois que a gente bater a meta, a gente dobra a meta e ajusta a meta, né? Então... E... E é isso, gente! É o meu canal, o canal de gente louca. Meus amores, hoje eu separei 5 perfumes que eu tô olhando pra eles aqui, que eu não dava nada por eles. E eu queimei a língua porque eles são perfumes maravilhosos. Eles chegaram na coleção de várias formas. Envios... Um aqui eu já tinha e foi um caso de amor e ódio, aí troquei, vendi, depois fiquei com vontade. E agora tô apaixonado de novo. E foi assim, um eu comprei e os outros foram envios e o outro, enfim... É uma coisa exótica aqui. E eu vou falar pra vocês que esses perfumes eu queimei a língua, porque assim... Assim que chegaram, nossa... Não vale nada. Aí eu fui usando... Usando... E dizendo... Gente, esse perfume é um perfume bom... É um perfume escândalo... E assim foi. Então vocês devem estar curiosos pra saber quais são esses 5 perfumes, né? Então roda a vinheta e vamos começar. Meus amores... Muitas vezes uma pessoa como eu coleciona perfumes e tem isso como trabalho... A gente recebe coisas que gosta, coisas que não gosta, coisa que a gente diz assim... Ai, gente... Enfim, né? E aqui tem 5 perfumes que eu disse assim... Enfim, recebi e agora o que é que eu vou fazer? Né? E eu não dava nada pra esses perfumes, mas assim... Nada mesmo. Eu olhava pra eles e dizia assim... Meu Deus, quando eu vou usar isso? Porque pra mim é tão... Ai, tão tranquilo... Tão... Nada desafiador... Que eu não sei nem quando eu vou usar. E aos usos, durante os usos, nesse processo de usar... Pra gravar pra vocês, pra trazer as impressões do perfume... Eu fui me apaixonando por eles. E hoje, assim... São perfumes que eu não dava nada. E que hoje eu não me desfaço da coleção. Então, assim, gente... Esses perfumes, como eu disse pra vocês... Esses 5 que eu separei... Eles são perfumes como livros. Sabe livros que a gente lê na juventude e não entende bem aquele livro? Que a gente acha assim... Ai, razoável. Aí, depois de 15, 20 anos, você pega pra ler de novo. Quando você lê... Você se apaixona pelo livro? É bem isso. Esses perfumes são perfumes assim que eu não dava nada por ele. E quando a gente tem uma mudança de paradigma, uma mudança de vida, uma mudança de... De tudo. Ou mais maturidade emocional, mais maturidade intelectual, mais maturidade olfativa... A gente começa a perceber esses perfumes diferentes. E é exatamente esse paralelo que eu quero traçar com esse vídeo. Pra vocês entenderem que os gostos mudam. Que os hábitos mudam. Que a vida muda. É que os perfumes, eles mudam de acordo com as nossas experiências, as nossas sensações. E foi exatamente isso. A mesma sensação de ler um livro no momento e ler um livro em outro momento da vida que esses perfumes me dão. Eles são mudanças de paradigma e mudanças de filosofias de vida, por exemplo, né? São perfumes que eu não gostava em um momento da vida e comecei a gostar em outro. E é mais ou menos isso. O primeiro deles que eu não dava nada, mais nada, gente. Nada mesmo. Era esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O Bois de Vitiver do Karl Lagerfeld. Gente, eu não dava absolutamente nada por esse perfume. Nada, nada, nada. Primeiro, por quê? Na minha pele, eu não tinha entendido qual era a proposta do perfume. Mas na minha pele, ele não fixa basicamente nada. Até hoje ele não fixa bem. É um perfume que eu passo na pele. E que vai fixar aproximadamente umas 5 horas. 5 horas e tudo bem. Mas, isso me fez desgostar do perfume no começo. Gente, perfume interessante. O vidro é lindo, né? É um Karl Lagerfeld. Poderia ser mais. Só que eu fui entender que esse Bois de Vitiver, essas madeiras de Vitiver, elas são trabalhadas em uma composição ó de toalete. Pra quê? Pra que elas se misturem ao cheiro da sua pele. E deixem você com gente, com cheiro de gente limpa, com cheiro de gente asseada. E eu não entendi a proposta. Porque quando eu vi Bois de Vitiver, eu esperava que fosse um Vitiver potentíssimo, como o Terdermes. Como o Cincomore, da Chanel. Mas não é. Ele é um Vitiver feito pra ser usado em qualquer ocasião. Ele não é um Vitiver restritivo. Um Vitiver pesado e forte, como eu gosto. Ele é um Vitiver fresco, aberto. Ele vai mais na linha do Declaration Essence da Cartier, do que dos perfumes que eu amo. Sabe? E eu não dava nada por ele. E eu fui usando, fui usando, usei no verão. E eu disse, nossa, que cheiro bom. Aí eu usava e até esqueci que perfume eu tava usando. E depois eu lembrava, nossa, eu tô usando Bois de Vitiver, aquele perfume que eu não gostava, do Karl Lagerfeld. E, depois de um tempo, quase dois anos, esse é um perfume que eu não abro mão da minha coleção. Não abro. Porque ele tem um cheiro de limpeza tão gostoso. Ele tem um cheiro de madeira de Vitiver, de raízes de Vitiver. Tão leve, fresco, aberto, que você pode usar em qualquer ocasião. Você pode usar até misturado com outros perfumes, que é como eu faço. Ou eu uso ele sozinho. Ou eu misturo com um perfume mais potente pra deixar ele fresco. Gente, ele é maravilhoso. Ele é verde, ele é fresco, ele é amadeirado, ele é delicado, ele é sutil, é sofisticado. E leve. E eu não tava entendendo a proposta do Bois de Vitiver. E por esse motivo, eu não dava nada por ele. E hoje, assim, paguei a língua, queimei a língua com esse perfume total. O próximo perfume que eu vou mostrar pra vocês é um perfume que eu comprei para conhecer da Anik Goutou. Eu comprei, inclusive, no The King of Teshers, que foi esse aqui, ó. O Un Matin d'Orange. Eu conheço o Ode Adrienne, eu conheço o Amber Fetiche, eu conheço o Musque Havaguer, eu conheço o Lemimosa que eu tenho aqui atrás, o Musque Havaguer que eu comprei e tô esperando chegar. Então, assim, eu comprei o Um Matin d'Orange só pra ter mais perfume de Anik Goutou em casa, porque eu adoro a marca. Gente, assim que chegou, eu disse que essa composição é tão... Ai, leve. E quando eu passei em mim assim, ó, quando eu borrifei, eu disse, gente, não, não é isso, não é isso. Não esperava isso desse perfume. É um perfume envolvente. É um perfume que é leve, fresco, mas ele envolve você num cheiro de natureza, que traz um conforto e enche a boca d'água. Não sei se são por causa dos cítricos, mas é um perfume que... Eu olhando assim por ele, até pelo nome, o Matin d'Orange. Tá, gente, vai, é um Matin, né? É um Matinho, né? E eu olhava e dizia, gente, é um perfume tão leve, tão apaixonante, tão diferente, tão tudo de bala, que eu fui me apaixonando por ele. E hoje, gente, é um dos perfumes que eu mais uso pós-banho, de dia, pra ficar em casa. Ai, o Italo usa nicho pra ficar em casa. Gente, eu tenho pra onde sair, tá tudo fechado aqui em São Paulo. Eu vou usar meus perfumes e ando em casa. Eu uso o UD pra ficar em casa. Né, Xuxu? Uso tranquilamente. O escritório só cheira a UD, até porque eu queimei uma madeirinha de UD. Aqui, que eu ganhei de presente, da Júlia. Obrigado, Júlia, pela madeira. E tem outra tarali de UD. E eu uso essas coisas em casa mesmo, pra ficar, pra me confortar. E o Matin d'Orange é esse perfume que eu não dava... Gente, eu juro pra vocês. Eu olhei pra esse perfume e disse... Não, esse perfume é um perfume que eu vou ter pra ter na coleção, porque ele é bonitinho, né? Porque os perfumes de Anne Couture são bonitinhos. Enganada eu estava. Porque o perfume é maravilhoso e viciante. Então, assim, é um perfume que eu adoro usar, mas que eu não dava nada, nada, nada por ele. Agora, um perfume que, entre idas e vindas da minha coleção, vocês vão dizer, o Ítalo tá louco. Porque esse perfume, ele fala muito bem dele. Então, esse perfume eu comprei no lançamento dele. E no lançamento, eu comprei um de 50ml. E quando eu usava, eu sentia sede. O perfume dava sede. Muita sede. E isso me incomodou até certo momento. E depois, eu vendia ele. Eu disse, ah, eu não quero mais. O perfume que me dá sede, tudo bem, que é um Tom Ford. E era um Tom Ford, gente. Esse daqui, ó. O White Patchouli. O White Patchouli eu comprei no ano que ele foi lançado. Se eu não me engano, foi 2010, 2012, por aí. Comprei 50ml. E disse, ah, eu vou usar para sempre, né? É a versão branca do Black Orchid. Não é, gente. Isso é um chipre anos 60. É um chipre com muito patchouli, com muito coentro, com muita madeira. E na época, eu era novinho. Eu não estava preparado para isso, né? Eu era uma pessoa mais jovem do que sou agora. E o perfume dava sede. Muita sede, muita sede, muita sede. E eu dizia, nossa, que sensação horrível. Usar esse perfume e vendi. Anos depois, eu disse, estou com tanta saudade desse cheiro. Aí, fui lá e comprei. Fui na Anish e comprei. Na Anish lá do Iguatemi. Comprei. E quando eu cheguei em casa, que é boa e fez esse perfume, eu disse, ah, ai. Quase que eu tive um orgasmo múltiplo, assim, multissensorial. Ahai, que cheiro maravilhoso. E hoje, ele não me dá mais sede. Por quê? Porque eu me adaptei à secura dele. Eu me adaptei ao patchouli através dos olhos de patchouli que eu tenho aqui atrás. Então, assim, eu não era uma pessoa que estava adaptada ao patchouli. E o patchouli me dava muita sede. Por ser seco, por ser terroso, por ser, sabe, aquela nota hippie mesmo. Então, ai, eu não gostei desse perfume no começo. Não dava nada por ele. Quando eu comprei de novo, eu comprei com paixão, eu comprei com amores. Eu quero esse perfume de novo na minha coleção. Gente, quando eu borrifei na pele, parecia que veio, assim, os anos mais chiques da minha vida. Sabe, anos que eu virava baladas de quinta a domingo. Que eu era uma pessoa que podia beber 50 litros de álcool que estava tudo bem. Álcool de posto com house que estava tudo bem. E hoje em dia eu não sou mais esse pessoal. Então, ele me dá essa nostalgia gostosa da época que eu era apenas uma pobre puara, né? De nobre coração que ia todas as noites, né? Buscar machos na boate. Então, isso daqui, ele me lembra essa busca desenfreada por Brasil, né? Essa brusca hedônica que a gente tem na juventude. E eu amei esse perfume de novo. E hoje eu não deixo ele sair da coleção por nada em my life, né? Nada em my life. Nothing in my life. Outro perfume aqui, que eu não dava nada por ele, mas que eu dei uma chance e possedei uma marca que eu gosto, é esse aqui, ó. O The Beautiful Mind Series, volume 2, Precision and Grace. Eu amo o volume 1, que eu tenho aqui atrás. Vocês devem estar vendo aqui. O vermelho dele, eu amo. Quando esse chegou, o Ian mandou pra mim, da Espírito Buddy, com a Alder. Alder, um beijo. Um beijo, Ian. Tô esperando as novidades da Minha New York, tá? Eles mandaram pra mim dizendo assim, Ítalo, prove. Prove porque se você gostar dele, a gente vai pôr ele à venda no Brasil. Se você não gostar, a gente deixa ele guardadinho até você gostar. Gente, não é que foi exatamente assim? No momento que ele chegou em casa, eu apliquei aqui na pele. E disse, nossa, que perfume estranho. Acho que eu não gostei desse perfume. Aí gravei resenha. Apliquei na pele. O perfume já era mais diferente. Aí eu fui usando o perfume até me adaptar a ele. Gente, ele é tão gostoso quanto o volume 1. Só que ele tem algo seco. Que não existe no floral ou miscarado do 1. Então, essa coisa seca, ela me fez deixar esse perfume no canto por um tempo. E eu fui deixando ele no canto, mas eu olhava pra essa embalagem tão bonita, tão azul, tão lindinha, né? Tão lindinha. Aí eu fui usando. E eu fui usando. Toda vez que eu usava, me elogiavam. E perguntavam que cheiro eu tava usando. Gente, eu tô usando perfume da... Essa é a gente que o Molecule, mas ainda não gosto dele. Você devia gostar, porque é um perfume ótimo. E eu, né? Me adaptando ao cheiro. Teve um dia que eu apliquei ele e saí. E depois de horas e horas que eu tava voltando pra casa, eu entrei no metrô. Na fila ali, esperando ali no metrô. Uma desconhecida, que eu não sei o nome dessa racha nunca. Nem vou saber, que eu nem perguntei. Ela disse, nossa, o senhor tá cheirando tanto. Que perfume é esse? Eu disse, mulher. Sinceramente, eu nem lembro qual foi o perfume que eu passei hoje. Aí eu entrei no vagão no metrô e fiquei lembrando. Que perfume é esse que eu passei hoje? Realmente, o cheiro tá bom. Aí eu desci na estação, Santos Imigrantes. Eu disse assim. Ai, comigo mesmo, né? E eu tô falando sozinha, como uma doida, no meio da rua. Eu acho que eu passei aquele perfume azul, desse aí que o Molecule. Quando eu cheguei em casa, eu apliquei, borrifo. Eu disse, gente, é esse mesmo. É um perfume que eu não dava nada, mas que perfume bom. Até o povo no metrô me pergunta. Aí eu adorei esse perfume. Mas é um perfume maravilhoso. É um perfume pra você conhecer, tá? É um perfume que você precisa dar chance pra ele, pra você se apaixonar. Se você não fizer isso, você não vai gostar dele. Porque essa ideia é muito exótica. Mas foi um perfume que eu não dava nada por ele. E que, por tanto usar, por tanto insistirem, senti-lo na pele. Eu comecei a amar esse perfume. Amar mesmo. E o último perfume que eu vou mostrar pra vocês é um perfume da Guerlain. Porque foi assim. Eu pedi pro amigo meu comprar o tester dele na 25 de março. Isso mesmo, na 25 de março. Ele comprou, só que ele trouxe o L'O de Abit Rouge. Eu disse, eu não vou gostar desse perfume. Porque esse daqui é a água do Abit Rouge. Eu queria o Abit Rouge. Ele disse, viado, você vai gostar. Viado, esse perfume é bom. Você vai gostar. Isso é um macumbão discreto. Bicha, e não é que é um macumbão discreto? Eu aplico na pele. Ele é leve, sutil. Aí depois ele começa a abrir os incensos, umas coisas, umas macumbarias pesadas. Só um pesado leve. Sabe? Um pesado leve. Não sabe. Porque eu também não sei o que é um pesado leve, minha filha. Mas eu tô descrevendo isso pra você porque é o que eu sinto. Ele é um perfume pesado, mas ele é leve. Entendeu? A doida. A maluca. Mas, assim, pense numa macumba de grife, sabe? Uma macumba da mesa branca, do cítrio cardecista. Pronto. Uma macumba cardecista. Ele tem esse toque de copo d'água em cima da mesa, né? Segurando assim, ó, a mesa, lendo o evangelho. É uma coisa assim. Não é aquela macumba, assim, mais umbanda que banda. Não é, né? É uma coisa mais tranquila. Então esse perfume eu não dava nada. Eu briguei com o Léo. Foi o Léo, gente, que trouxe pra mim. Sigam o canal do Léo. Eu disse, Léo, eu não quero esse perfume porque eu queria o Abit Rouge, não o Abit Rouge Lô. Ele disse, viado, você vai gostar. Insistiu. Aí eu apliquei e comecei a usar. Amei. Léo, muito obrigado por me apresentar esse perfume porque eu amo o Abit Rouge tradicional. Mas esse Abit Rouge Lô, ele dá a possibilidade de você usar um perfume de macumba em qualquer ocasião do ano. Então você pode usar no calor, você pode usar pra ir pra academia, que tá tudo certo. E o cheiro de macumba eu reacender. E, assim, ele me disse isso e eu não acreditava. Eu disse, Lô, gente, Lô. Ah, a água do Abit Rouge não vai ser bom pra mim. Eu não vou gostar disso aqui. Me enganei. Mas me enganei de um jeito que vocês não têm no Sony. Então, meu amor, meus amores, né? Esse aqui era o vídeo que eu tinha pra dizer pra vocês. De cinco perfumes que eu não dava nada. Eu olhei assim e disse, hum, hum, nada, né? Aí veio o Kinder Ovo. Foi a surpresa que eu tive com esses perfumes aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. E se você tem algum perfume que você não gosta, que você comprou, tá aí na sua coleção, tá aí no seu quarto parado, dê chance pra ele, como eu dei pros meus, porque pode ser que você se apaixone depois. Então, né? Fica a dica. Um beijo. Fiquem com Deus. E mucho, mucho amor. Fiquem com Deus.